Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sexta-feira, gente. Tardezinha. Ó, gente, tô com tanto de roupa pra dobrar, tem mais uma secadora lá pra tirar na máquina, mais pra botar bater, mas eu resolvi começar um videozinho aqui pra vocês, né, que essa semana acho que eu só postei no vídeo. É... mas é isso, gente, vou gravar aqui o que dá pra vocês, tá? Eu vou trocar esse pano do sofá, trocar não, acho que eu vou só sacudir, porque acho que tá ali. Ou eu vou botar outra mantinha cinza ali, acho que eu vou tirar essa aqui, sim. Aí vou trocar esse pano do sofá, as capinhas eu botei segunda-feira, então não vou tirar. Vou dar uma barridinha, vou lavar o meu banheiro, vou lavar o meu banheiro hoje. Eu vou passar uma opzinha aqui no chão, a Adriele já tirou o pó das coisas, porque, gente, eles cortaram ali o tijolo pra botar os negócios da hidráulica, né? É hidráulica que fala, eu acho, os negócios da luz. E deu uma poeirana aqui dentro, gente, no meu ventilador. A Adriele não passou um pano, tá bem sujinho. E depois eu quero mostrar lá pra vocês a obra, como que tá. Agora já tá criando jeito de casa, sabe? Tá bem bonitinha, tá ficando bem bom, gente. Daí eu vou mostrar pra vocês também. E é isso que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Olha que linda, elas todas maquiadas, gente. Elas que fizeram essa maquiagem top. Elas aprenderam a se maquiar agora, né, filha? Toda no glitter. Gente, se você gostar, já curte o vídeo, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. É, gente, olha que linda eu, gente. Dá um beijo neles. Dá um beijo, gente, eu. É uma peça essa cachorrinha. Uma peça, né, mamãezinha? É uma peça eu, mamãezinha. E, gente, ativa o sininho pra cada posto de vídeo vocês querem sabendo, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva aqui. Compartilha esse vídeo pra que possa chegar mais diante, tá bom? E é isso. E é isso. E é isso. Música 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 Ai, gente, ó, já limpei aqui a porta saco de lixo eu trouxe lá do meu sogro eu vou botar os lixos mas olha só o lindo que tá olha onde eu com o Alexandre demos um jeitinho aqui no quintal né aqui, gente, ó, já tá tudo organizado foi tirado aqueles termites já daqui tá assim, ó esse aqui vai ficar, né, porque é do galpão e a gente não tem cobertura ainda então vai permanecer esse aqui por um bom tempo tá, gente mas o sol bate lá dentro da minha janela do meu quarto, do meu banheiro né, que aqui ficou a janelinha do meu banheiro a do banheiro do Adriel vai vir aqui, mais ou menos e ali é o meu quarto ali tá o pano que eu vou levar lá pra lavar já mas, ó, aqui já tá tudo limpinho limpinho olha aqui meu quarto olha só a gente que pega lá dentro que delícia, né aqui, ó, meu sogro molhou olha que dia lindo que som maravilhoso perfeito eu dei uma ajeitadinha cortei uns matinhos ontem dei uma limpadinha, ó tá bem limpinho o quintal gente, eu tava gravando pra vocês aqui e a minha cunhada chegou então eu parei só que, ó já tá escuro aqui dentro, ó daí não dá pra ver bem direitinho, né então eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? amanhã eu já gravo de novo pra vocês daí eu já mostro lá dentro agora eu vou ali, gente pegar a roupa e botar a roupa pra bater e eu vou lavar meu banheiro ainda agora à noite mas as meninas querem ir no parquinho aí eu acho que eu vou tomar um banho não sei se eu vou tomar um banho ou lavar o banheiro primeiro, Sophie? não, eu vou lavar o banheiro e vou tomar banho daí a gente vai não toma banho, então não, olha como eu tô olha o que eu vou fazer aqui, gente tá bom? é não, filho eu vou lavar o banheiro e tomar um banho porque depois eu tenho que tomar banho lavar o banheiro e sol tudo de novo mas, gente olha só que lindo que tá o pôr do sol maravilhoso, né ó, gente tá escuro daí não dá pra me mostrar pra vocês, né agora eu vou aqui no escritório barra lavanderia ai, eu quero mostrar a minha hortinha pra vocês no próximo vídeo eu vou mostrar como que tá já, gente cresceu já tudo assim, tá tá já tá aparecendo, sabe as folhinhas das plantinhas agora eu vou tirar a roupa aqui vou botar mais uma maquinada depois eu vou lá lavar o banheiro bem rapidinho porque não tem muito o que fazer no banheiro também vou só lavar ali dentro pra onde a gente tomar banho e lavar o passo, né vou tirar aqui a roupa pera tchau 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 oi gente outro dia por aqui já é sábado ontem não voltei mais aqui com vocês a gente ficou o banheiro pra não lavar e a roupa pra dobrar mas ontem finalzinho do do dia, né tava aqui juntando uns matinhos e fui queimar daí a minha gata subiu num muro num barranco lá embaixo depois eu mostro pra vocês e eu fui pegar gente eu caí eu tô com meu braço tudo ralado deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó eu ralei tudo o meu braço bati a cabeça aqui atrás mas a minha esposa tá toda ralada então eu não consegui gente fazer mais nada ontem até pensei que ia ter que pronto socorro mas eu tomei o remédio e se continuar doendo as minhas costas muito eu vou é mais quando eu encosto sabe dói assim eu vou no médico tirar um raio-x né mas aí eu não fiz mais nada também eu fui tomar um banho que eu fiquei meio ruim não fiz mais nada gente por isso que eu não voltei mais aqui falar com vocês agora eu tô aqui eu fui em Joinville com a Alexandre bem cedinho buscar uma cuba de pia gente que eu quero trocar essa minha ali ó né que é de nox e eu achei e ela é muito rasinha né pra lavar louça e eu achei num classificado aqui em Joinville é que é uma cidade próxima da nossa né dá uns 40 minutos até lá uma cuba de pedra com a a parte de pedra e a cuba de nox mais profunda sabe então eu fui lá buscar vou mostrar já pra vocês ai esse braço aqui tá doendo pra segurar o celular e daí eu vou mostrar ali pra vocês vou mostrar a Alexandre está lá pra mim e o banheiro hoje gente eu vou ver se a Adriane lava pra mim vou mostrar os produtos ali pra ela e vou pedir pra ela lavar tava aqui estendendo os lençol que eu lavei ontem à noite né botei bater antes de eu cair e agora eu estendi e eu nem mostrei a construção pra vocês ontem né então eu vou mostrar hoje ó eu já estendi as roupinhas lençol que eu botei bater ontem à tarde aí nem consegui estender ontem eu caí ali pra baixo gente ó a gata tava tripada lá naquele pilar quase que pulando pra rua daí a Sofia gritou eu desci rápido eu ia me segurar ali não consegui fui escorregando e é uma baixada bem alta quer ver olha só gente só por Deus e olha a pedra que tem aqui tá vendo ali ó vou mostrar pra vocês olha ali uma pedra de bico a sorte que eu não bati a cabeça ali gente eu caí aqui ó nesse lado aqui sabe e dele que a cabeça mas se eu tivesse batido ali ó foi um grande livramento que Deus me deu ontem eu caí fui escorregando caí ali no meio e escorreguei até lá embaixo ai gente olha olha só a pedra que tem aqui ó duas uma aqui e outra ali ó se eu bato a minha cabeça gente a sorte que eu caí ali naquele canto aí eu bati com a cabeça aqui mas é no barranco de de barro né e as costas foi ralando umas pedrinhas ali meu Deus que me deu um temperamento e daí gente não mostrei pra vocês nada a construção vou mostrar agora deixa eu mostrar aqui pra vocês a cuba que a gente foi buscar olha que linda gente ai eu tô tão feliz meu Deus do céu ela é pedra mesmo sabe é granito olha só tem um brilho é granito mesmo isso aqui gente e olha a cuba que linda nunca foi usada gente a menina comprou da amiga dela porque ela ia mudar de casa e acabou que não deu certo daí ela botou pra vender aí ó só falta eu comprar não sei se a da minha vai dar ali senão eu vou comprar mas ela tem uma profundidade boa eu acho que ela deve ser uma cuba de 40 deve ser de 40 eu acho assim ou 50 não sei ó mas ela é bem boa deixa eu mostrar aqui pra vocês ó que foi a minha gatinha tá aliviando ó gente ela é granito tá vendo acho que é granito isso aqui é pedra tá vendo mas ela tá novinha 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 tem um brilho ai eu acho tão linda essa cor tempo procurando sabe gente uma cuba que fosse mais profunda sabe e daí olhando classificado achei isso aqui olha só Deus mesmo e vai combinar bem com meus móveis né tem um tom de bege assim amadeirado dele agora eu vou aqui gente mostrar a construção pra vocês né como eu disse ó aqui no lado já tá tudo rebocado né a gente já deu uma limpada boa aqui no quintal tá bem gostoso tá uma delícia ali meus varal improvisado né mas lá na frente onde tem aquela rampa gente aquele buraco a gente vai aterrar né vai subir o muro lá na frente vai ficar bem bom porque daí a gente vai ganhar mais espaço e não fica aquele perigo ali né que até pras crianças eu com medo das crianças e eu que caí mas aqui a gente já limpou tudo organizou né ó aqui tá a casinha da da pequenininha ô meu Deus a milanha tu vai subir aí milanha ôi milanha tu vai subir aí milanha vem cá milanha deixando de sair pro pai dele ó gente eu não sei se eu mostrei pra vocês no outro vídeo que aqui já tava tudo rebocado ó já tá toda rebocada por fora a casa por fora tá acabado o serviço do pedreiro tá gente ó tá tudo aqui eu quero botar uma arandela bem bonitinha aqui na porta das frentes da frente não né de trás que é da cozinha ali já tá toda a instalação pro tanque ai gente esse meu braço tá doendo pra gravar eu nem vou gravar muito hoje eu vou encerrar logo esse vídeo que eu deixei pendente né ó ali já tá o caninho da água as caixinhas já foi botado falta só ele finalizar aqui ali na lateral vocês já viram né vamos lá dentro gente ó meu sogro vem aqui todo dia e molha pra baixar o pó agora mesmo ele tava aqui tava molhando porque tá dando muita poeira lá pra dentro de casa né mas ó já foram tirar todas as escoras tá vendo agora segunda-feira ele vai começar o reboco por dentro da casa gente aí vai tá bem dizer finalizado né que daí vai ser só o contrapiso o piso daqui gente a gente já encomendou já escolhi né assim que chegar eu mostro pra vocês o moço já veio já tirou a medida tudo certinho é como eu disse vai ser piso laminado né comprei um piso laminado um pouco mais resistente é pra pôr aqui ele é as folhas dele gente é as réguas é mais larga do que o meu o meu lá da minha casa sabe que eu tinha então ele é um piso bem bonito é um pouco mais caro a metragem mas é bem bonito ó ele tirou toda a caixaria já que tava por ali né daí ele fez uns uns reparos né aí ele já botou chumbou todas as caixinhas né ó ai gente tá tão bom aqui bate um sol gente dessa porta pra cá bate sol e do meu quarto pega sol tudo aqui ó durante a tarde aqui tá minha cozinha ai meu braço misericórdia tá muito difícil ó daí já chumbou tudo pra ele começar a rebocar né a gente ainda não fez o orçamento das janelas tá gente já não estamos vendo certinho onde a gente vai comprar essas janelas aí aqui ó já chumbou as caixinhas o cano da água já tá lá aí vai ficar um cano pra torneira aqui um ponto pra torneira e eu pedi pra ele deixar um ponto de água aqui pra quando eu quiser botar quando fazer o clarejado eu quero ver se eu boto uma lava-louça também tá então já vai ficar um pontinho ali de de água também pra lava-louça e aqui tá assim gente olhando daqui ó ficou bem claro mesmo que a gente tá com o galpão aqui ficou muito claro aqui dentro isso quando abrir aqui então né que vai inteirar vai ficar maravilhoso né gente e eu tenho também que escolher o piso mas quando eu ir eu vou tá gravando pra vocês pra mostrar tá bom mas ó aqui também aqui eu acho que ele não botou ó aqui faltou ele chumbar ainda porque aqui vai uma tomada com um negócio acender né aqui ele já chumbou ó gente a poeira entrava por essa janela aqui ó lá pra dentro mesmo com o pano que eles botaram ainda entrava poeira de tijolo né que ele fez esses recortes aqui ó então meu deus foi muita poeira e aqui entrando pro meu quarto também tá assim ó dessa janela aqui ó o sol se põe lá vem um sol que entra aqui aqui dentro tudo gente ó e lá vem de lá e pega até ela na cozinha um solzinho detalhe bem gostoso ó e aqui gente ó nesse meio pretendo pôr a minha cama né e aqui nessa paredinha eu vou pôr um guarda-roupinha que eu ganhei da minha sogra eu vou reformar ele ele é antigo sabe eu vou reformar pintar de branquinho eu acho e vai pôr aqui por enquanto até eu fazer um planejado né depois eu fazer um planejado vai vir aqui fazer maleiro tudo né certinho mas por enquanto a gente vai se virar porque a gente tem e aqui é o meu banheiro aqui ainda tá na mesa aí depois vai tirar essa janelinha passar pra lá ó bate na claridade boa também ai meu braço mas já chumbou aqui também tudo as tomadas agora segunda-feira ele vai começar rebocar gente ai tô tão feliz que falta pouco agora né agora é reboco e daí eu vou deixar secar bem o reboco sabe gente pra depois mexer com massa corrida a pintura mas daí a gente vai fazendo né conforme vai dando Lili mas isso aqui ó meu sogro molha todo dia ele vem aqui com a mangueira e molha pra sentar né pra não dar tanta poeira não sei tá pra dentro de casa eu acho a clarinha eu disse não sei não tá lá não perdeu ela não sei se vai prender ela de manhã ai eu adorei aqui ó que ficou bem aberto sabe gente a minha mesa eu acho que eu vou pôr ela aqui ó vindo assim eu acho né não sei vou ver depois como é que fica nessa parede queria botar um espelho fora a fora mais pra frente e um buffet aqui ó bem bom né mas vamos ver aqui eu quero botar uma cristaleira nessa paredinha do meio e lá vai ficar a mesa vai ser feito um móvel pro computador do Alexandre nessas coisinhas e é isso gente tô muito feliz que já tá quase finalizada né aqui ai gente parece mentira gente parece mentira que já tá assim ah tá aí não ai eu sofri os bichos dela ai já já a gente tá aí dentro já né podendo fazendo essas coisinhas pra cá olha gente o Alexandre mudou aqui pra mim olha que beijão gente tô tão feliz com essa cuba funda gente só a única coisa ó ela veio com picadinha aqui ó na pedra tá vendo só isso gente mas tá em perfeitas condições nunca foi usado dá pra ver pelo inox né e o negocinho daqui que não tinha ó deu da nossa que tinha ali já o negocinho aqui né mas olha aqui ficou uma altura boa ó pra não vazar né a água lá pra trás porque ele era bem baixinho aqui também ó ele era bem ruim respingava muito né e vai ficar lindo lá quando eu montar toda a minha cozinha vai ficar perfeito aqui também ela tem esse negócio pra não deixar correr água ó bem bom né olha só dessa parte de cá onde fica escorredor é um pouquinho mais larga que essa parte aqui também que dá um escorredor grande né ficou muito bom gente olha a figura dessa cuba meu povo que coisa boa ai Jesus é tão maravilhoso eu paguei gente nessa cuba a moça tava pedindo 380 mas como eu tinha que gastar com gasolina pra ir até lá né ela deixou por 300 e era 380 ela deixou por 350 pra mim gente ai tô muito feliz graças a Deus muito graças a Deus viu pesquisando a gente acha né e ela super combinou gente com a minha cor de móveis olha só não poderia ser melhor a cor né olha só olhando assim como ficou bom né ai gente Deus é maravilhoso pra mim bem uma cor que eu queria assim sabe pra essa pra essa pra essa pia aqui né eu achei que super combinou essa cor ficou muito bom agora gente eu vou dar uma limpadinha aqui na cozinha uma ajeitadinha tô querendo mudar umas coisinhas aqui de lugar dar uma ajeitadinha eu não tô gostando desse fogão aqui porque a luna sobe pra ir na janela então ele vive cheio de se vocês veem ó cheio de pelinho da luna sabe eu tô vendo o que que eu vou fazer onde eu vou pôr esse fogão tô pensando em botar aqui no lugar da geladeira botar a geladeira aqui nesse cantinho não sei vou ver aqui vou ajeitar e depois eu venho mostrar pra vocês tá bom gente até porque eu não posso ficar muito com esse braço assim tipo pra cima gravando porque ele tá doendo um pouco aí depois eu mostro pra vocês não briga vocês duas tá bom então gente voltei agora já é bem tardezinha eu já fui no mercado até a comprinha tá aqui eu guardei as de geladeira e deixei aqui pra Adriane guardar pra mim quero que ela dê uma organizadinha sabe até comprei um cestinho ali ó pra organizar mas ela não saiu eu levei ela na casa da amiga dela então eu deixei pra ela guardar tá ignora isso aqui mas ficou assim gente ó eu botei fogão aqui né como eu disse aqui a luna ficava subindo em cima pra ir na janela então eu enchi ele pelo ele ó dei uma limpada ele tá bem limpinho o bujãozinho ficou ali tem tomadinha pra ele ó e o lixeirinho ficou aqui ó achei que ficou bem bom e deu bastante aquele ali eu não mexi tá gente deu bastante ventilação sabe porque aqui a geladeira ela ficava bem mais pra frente e bem mais alta né então ficou bem mais claro assim aparentemente daí a minha pia continua ali linda gente olha eu deixei esse negocinho aqui né eu só tenho que lavar porque tá com bastante pó e eu não lavei gente mas ó assim ficou minha pia dá até vontade de ficar lavando moção aqui ó ali eu deixei o meu negocinho né o sabão esponja de detergente essa minha torneira vocês já viram né que ela tem um filtro ali eu lavei uma loucinha tá escorrendo tá ó tá meio escuro porque já fechei a casa por causa do pernilungo gente ó mas assim ficou ó ali aquele né cantinho do café que é o armarinho da minha compra eu não posso fazer muita compra porque só tem ali gente pra guardar tá aí nem leite eu não tava comprando assim ó mas agora eu fui lá e tava bem barato tava três e pouco leite então eu comprei uma caixinha fechada mas fica ali fica feio né mas eu aproveitei ficou assim ó porta aquele cantinho ali ali é o banheiro né que eu deixo fechadinho quando tô cozinhando e tal e daí aqui eu botei fogãozinha lixeirinha ficou bem gostoso aqui bem amplo né porque a geladeira dá uma escuridão aqui e a pia daí gente ó a porta ali ficou a geladeira nesse canto atrás da porta a luna tá ali em cima olhando pra janela assim ela ficava em cima no fogão gente eu prefiro que ela fique ali em cima da geladeira né e aí aqui ó eu deixei aqui a comidinha delas liguei o bebedouro porque ali tem a tomadinha ó abre bem de boa a geladeira tá vendo abre bem de boa aí só quando eu for abrir pra limpar né daí eu tiro essas coisas aqui mas não tenho a necessidade de abrir mais que isso a geladeira né então ficou bem bom essa porta aqui gente ela tá emperrada então ó pode ver que tem até marco ela só abre até aqui se a gente quiser abrir mais tem que forçar então as crianças já sabem que a hora que abrir ela emperrou ou parou né e não bate não tem perigo eu queria mostrar pra vocês mas eu fechei porque eu fechei porque eu queria que ia acabar de gravar pra vocês tá acabando a bateria do meu celular aí a geladeira ficou aqui nesse cantinho ficou bem certinho ali aí deu pra abrir mais a janela né aí aqui ficou micro-ondas né tirei um pouco de coisa daqui de cima ó ficou aquela plantinha ali pra me lembrar de molhar ela ela pega um solzinho também tirei ela tava em cima da geladeira lá em cima eu deixei a minha cafeteira só lá naquele canto que tá estragada quebrou de novo a a boquinha dela a jarrinha o liquidificador tá ali que a Adriele usa de vez em quando né e a caixinha do remédio e o pote do Whey da Adriele só até coisas que a gente não tá mexendo e enfiei ali em cima porque eu não tenho onde guardar aí aqui ficou assim e o armarinho gente aí aqui ó nesse cantinho eu botei que tem a tomada aqui atrás ó daí eu botei a minha arpa ali tem um zebri que eu comprei e ali os potinhos do gato né mas depois eu vou botar na geladeira isso aqui e os potinhos do gato ficam ali embaixo tá bem certinho mas é isso gente o que vocês acharam bom agora ficou até melhor aqui ó a visão ali de fora sempre fogou na frente fogou então tava muito grudada aqui muito aqui na frente né e a geladeira não a geladeira a gente abre só quando precisa então sobrou esse espacinho a mais aqui né e aqui ó entre a pia ficou bem bom bem pertinho também a pia do fogão eu gosto disso a minha gatinha tá ali dormindo as crianças tão lá pra dentro a gente tá assistindo e eu ainda não dobrei a roupa gente a Adriane lavou o banheiro pra mim ó ela lavou o banheiro tá aquela mancha ali daquele piso eu tenho que comprar uma coisa pra fazer mas ela tá tudo limpinho ó eu troquei areia do gato tudo organizadinho então é isso gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele tá bem bem deve estar bem longo né fui gravando de picadinha mas espero muito que vocês tenham gostado tá bom se gostaram já curte o vídeo tá bom gente compartilha com quem possa interessar e é isso um grande beijo fique com Deus Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau